Você está preparada, Estazinha, pra sobreviver ao seu primeiro dia aqui no mundo do Minecraft? Ai, Amandinha, eu tô muito nervosa, mas eu tô preparada sim. Ah, que bom, não precisa ficar nervosa. Pega toda essa madeira dessa árvore, que eu vou pegar madeira dessa. Nós vamos começar fazendo uma mesa de trabalho, depois que pegar bastante madeira. Estazinha, madeira é muito, muito importante, sabe? Eu amo pegar madeira. É? Dá pra fazer muita coisa com madeira? É, porque olha, também pensa o seguinte, vamos supor que nós caímos num buraco, aí a gente vai usar os blocos da madeira pra conseguir subir. Sim, parando pra pensar, você tá super certa. É, a túnica tá te olhando aí, ó. Tá na sua frente. Ai, ai, tô pegando minha segunda árvore e eu vou parar por aqui. Nossa, tem muita árvore aqui, né? Dá pra pegar bastante madeira. Sim, só que nós precisamos de machadinho. Eu não gosto de fazer machadinho de madeira, eu prefiro fazer só a picareta e ir atrás das pedras e aí sim eu faço machadinho de pedras. Ó, tá bom, gente, madeira. Hum, terminei, terminei. Cadê você? Tá aqui. A gente pode fazer só uma com a F de table. O que você acha? Gostei da ideia. Sim, então eu vou botar aqui uma e aí você pode fazer só a picareta de madeira. Vou fazer, vou fazer. Então, crafita ela aí e olha essa, vamos pegar corante. Aqui, pronto. Aqui é a florzinha. Ali, ó. Tem corantes ali, da florzinha. Ah, que florzinha que é essa? Ah, essa daqui, ó. Pode pegar essa aqui pra você. Ela é rosa. Ai, eu amo rosa. Ela é muito bonita. Agora vamos em busca de alguma caverna, né? Eu acho bom a gente ir reto. Vamos indo por aqui. A Tônica botou um ovo, Stézinha. Eu vou jogar um ovo em você. Não, não, não. Eu vou jogar. Quebrei o ovo na sua cabeça. Aqui, ó. Nossa, aqui é fundo. Aqui, ó. Segue aqui, segue aqui. Tô com medo. Você não vai me jogar ovo não, né? Não, eu já joguei. Eu nem vi. Planta árvore. Planta, planta. Planta, pica no chão. Isso, ela vai nascer embaixo da outra árvore. Você colocou certinho, Stézinha. Olha, nós podemos pular ali embaixo. Vai facilitar a nossa descida. Pula. Tá gelada. Agora, corre, corre, corre. Apesar de que se nós fomos cavando pra baixo, assim, a terra, a gente encontra pedra. Só que eu prefiro achar já a pedra disponível totalmente para mim. Hum, você é muito espertinha. Ah, tem que ser, né, Stézinha? Tem que ser aqui. Ó, não tô achando nenhuma. Tá. Só tem verde, árvore, madeira. Agora, pedra, eu não tô vendo não. É, isso a gente tem que andar rápido. Stézinha, corre rápido. Ai. Aperta, olha, eu vou te ensinar. Aperta no F e clica no botão de ir pra frente. Ai, ai, ai. Viu? Ha. É muito mais fácil assim, correr. Mas você é muito rápida. Eu acho que eu ainda não tô. Tá bom, olha, vai, vai indo na minha frente. Vai reto, reto, reto. Aí eu vou te acompanhando, assim, olha. Muito bem. Olha, as regras de sobrevivência são coisas básicas. Nós precisamos de madeira, criar ferramentas e conseguir construir um abrigo e também de ovelhas. Só que ovelha é uma coisa muito séria. Porque ela só aparece quando elas querem. Nunca... Ah, Stézinha, olha o que eu tô vendo ali na frente. Olha, olha. É uma vila. É uma vila. Uma vila? É, só que tá grande estranho porque tá grande aquela vila ali. Eu achei ovelhas. Vem, Stézinha, pra cá. Corre, corre. Mas eu acho que só tem uma. Ai, não vai dar. Nós precisamos de seis pra nós duas. Só tem uma? Tem uma ali e tem uma ali, ó. Embaixo da árvore pra lá, olha. Tá vendo? A gente podia tentar unir as duas, né? Ah, que não dá. Só se a gente tiver... Acho que trigo. Nossa. Difícil, hein? Já sei. Vamos ir até aquela vila porque vai que tem cama lá. Verdade. Então vem, corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Isso. Olha, você agora tá... Uma velocista. Ah, agora é rápida demais. Isso, agora você aprendeu. Tá bom, vamos indo aqui. Eu quero olhar essa vila. Ela é muito... Olha as pedras. É aqui, Stézinha. Vem, vamos pegar. Olha as pedras aqui. Tem ferros. Desce aqui no buraco que eu caí. Stézinha, eu vi que você deixou sua picareta pra trás. Ai, eu acho que eu perdi na hora que eu tava correndo. Não, fica tranquila. Vai ficar tudo bem. Eu vou fazer aqui bastante materiais pra gente, tá? Vamos pegar aqui bastante. Isso. Vamos pegar muitos. Aqui. Aqui eu já tô com oito. Seis, sete, oito, nove, dez... Eu acho que já vai dar. Olha, deixa eu pôr aqui. Já dá pra fazer. Aqui. Fazer uma picareta de pedra pra você. E aí você já aproveita e vai pegando aqueles ferros ali, olha. Cadê você? Ah, sei, sei, sei. Aqui, olha, a picareta. Pega aí, tá atrás de você. E pega todo o ferro ali, olha. Tá vendo? Pega a picareta. Isso. É, porque com a mão não vai dar muito certo. É, você vai quebrar a mão, você sabe? Tem que ter cuidado. Aqui, pronto. Assim. E o que que você tá achando do seu canal? Tá cheio de inscritos lá já. Eu vi, tá muito cheio de inscritos. Tá. É, você tá se embolando ao falar, né? Mas eu também me embolo. É inscritos. É, agora, agora, agora eu vou fazer aqui um machadinho pra você. Pra você pegar mais árvores. Aqui, pronto. Tá, tá feito. Olha, tem dois machadinhos. Pega aí pra você. É, agora vamos lá pra vila, Estésinha. Ai, caí aqui. Você pegou todos os ferros? Uhum. Tá bom, vamos explorar lá. Aqui, vem, corre, corre. Rápido, rápido, rápido. Tem muito trigo. Estésinha, olha o tamanho dessa plantação. Vai dar pra gente alimentar as ovelhas. Muito, muito, muito. Olha, eu acho mais fácil a gente pegar um fardo de trigo aqui. Pronto. Ele já faz vários. É? Sabia não. Você abre o seu inventário e coloca ele lá dentro dos quatro quadradinhos. Aí ele vai virar um monte de trigo. Aí, ó. Nossa, Estésinha, você gostou do trigo, né? Ai, eu quero bastante trigo pra alimentar os bichinhos, né? Porque vai que... Ai, verdade. Olha, deixa eu ver. Nós podemos ir por aqui. Cadê você? Ai, também que eu me perdi aqui. Cadê você? Eu tô aqui, na plantação. Estésinha? Ai, não. Estésinha foi abduzida. Socorro. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Onde você tá? Ah, tá. Olha só essas casinhas, Estésinha. A gente tem que entrar dentro de todas pra tentar encontrar coisas dentro. Vai que tem minérios e tudo isso. Ah, eu acho que deve ter. Será que tem village isso aqui? Como assim? Ai. Aquilo assim. Ai. Vem aqui. Pronto. Vem. Vamos olhar as casinhas. Olha, tem uma aqui. Tem um baú, Estésinha. Tem esmeraldas. E comida. Vou pegar comida. Vou pegar comida. Pega esmeralda pra você. Vou pegar isso. Pães. Batata não alimenta tanto. Olha, pega esmeralda aí e aí a gente já pode ir embora. Pronto. Aqui já deu, eu acho. Que lugar bonito, né? É, mas tem muitas casinhas. Olha, olha só isso tudo. É gigante. Vai noite e seis, Estésinha. Nós precisamos de camas. Oi, gente. Aonde que tem cama aqui, será? Ah, deve ter nessas casas maiores aqui, olha. Vem, vamos indo aqui. Tem escadas ali na frente, olha. Nossa, que lugar bonito. Tem vários quartos. Aqui, encontrei. Nós podemos dormir. Ai, que lindo esse quarto. Vamos dormir, então? Estésinha, eu não vou conseguir dormir se você não dormir também. Ai, eu não tô conseguindo deitar. Deita na cama. É só você clicar com o botão direito. Aí você vai deitar nela. Tá difícil aí? Com o botão direitinho. Olha, deita nessa aqui, vem. Acho que essa cama não gostou de você. Acho que nenhuma cama tá gostando. Ué, Estésinha. Por que você tá empilhando blocos? Deita aí, vai. Tira a picareta da mão. Deita. Estésinha. Dorme, por favor. Eu tô com sono. Nossa, Estésinha. Obrigada por não ter feito, conseguir dormir, viu? Ficou a noite inteira tentando botar a cama. Era toda toita. Nossa, tá bom. Olha aqui o baú. Tá vazio. Que interessante. Não tem nadinha aqui pra gente aproveitar. Nadinha? Olha, tem outra aqui. Tá vazia também. Ah, então vamos embora. Vamos embora. Vamos procurar outra casinha pra gente conseguir pegar itens. Eu sei que tem ferros por aqui. Nadinha, eu acho que eu me perdi. Ai, calma. Aqui, olha. Tô aqui. Olha, tem outra escada. Aonde que você tá, mandinha? Você é muito rápida. Aqui, olha. É no andante de cima. Tem nada lá em cima. Estésinha, tem monstros lá fora. Sério? Sério. Mas tá de dia. É porque eles estão queimando da noite. Ah, verdade. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.